Quando o Wagner fez o Marighella, ele optou em fazer o Marighella. E aí, o nego me ligou lá, porra, o Wagner vai fazer o Marighella, pelo amor de Deus, faz um vídeo. Eu não fiz vídeo nenhum. Quando ele deu uma entrevista, ele falou que o Marighella ia ajudar no contexto político, aí eu fiz o vídeo, eu fiz um react. Porque enquanto ele tava como artista fazendo o Marighella, irmão, tá contando a história lá do cara. Tá trabalhando, lógico. Eu não tenho afeição nenhuma pela história do cara. Tenho o entendimento de que ele foi um cara envolvido com coisas que não fazem parte daquilo que eu acredito como normal. Mas ele é um artista fazendo o Marighella. Quando ele deu a declaração que ele ia utilizar, o Marighella serviria, porque no contexto político atual, eu falei, opa, então ele tá botando a ideologia agora. Agora eu vou dar um react. E eu fiz um react pra ele. Eu falei, cara, momento inapropriado. Eu acho que você fez isso pra que ele causar mesmo um burburinho, tal. Porém, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Agora, acontece que os órgãos não funcionam igualitariamente. Vou te dar o exemplo do Porta dos Fundos. Eles adoram fazer vídeo, por exemplo, colocando a fé dos outros numa situação muito ruim. E com eles nada acontece. Nada acontece. Agora, se tu for fazer alguma coisa ao contrário, ou que seja uma brincadeira também, na mesma proporção, a imprensa e todo mundo vai cair de pau em você. Então, não é o que faz, é quem faz. Então, assim, esses caras estão com autonomia de poderem fazer o que eles quiserem. Mas o Danilo falou isso. O Danilo, numa entrevista, o pessoal perguntou, você ficou preocupado? Ele falou assim, não. Mas por que não? Porque era o Fábio Porchat contra a Senna. Caralho. Eu tava tranquilo. Exatamente. Ninguém ia cancelar o Fábio Porchat. Exatamente. Os caras iam falar, ia morrer, ia ficar... Agora, não é uma puta sacanagem? Mas tu vai lá e produz um filme, tá? Vamos supor... Mas quem produziu? Eu não sei quem... Fábio Porchat. O Danilo, gente, ele produziu. Sim, mas quem tava com ele lá na cena? Fábio Porchat. Você entendeu? Aí, o que acontece? São os mesmos que fazem programa de Natal sacaneando Jesus, cara. Você entendeu? Esses caras, eles estão fazendo as coisas, insultando a fé. Cara, numa boa, você com tanta pauta no mundo, por que você acha que essas pessoas escolhem pautas que são realmente custosas e pesarosas pra alguém? Porque eles querem atingir de alguma forma. Eles querem atingir de alguma forma. Então, eles não se contentam com uma situação deles poderem transitar em todas as áreas, mas eu acho que são pautas muito peculiares, cara. Eu jamais faria um stand-up comedy pra sacanear homossexual, pra sacanear judeu. Sim. Mas eles adoram fazer essas coisas, porque pra eles não recai o peso da crítica. Agora, se qualquer outra pessoa fizer, se prepara. Então, eu acho que existe uma... Eu acho que esse contexto, que eu não vi, eu não sei mais ou menos, mas as pessoas envolvidas ali é que foi o problema. Porque eles colocaram a partir de 14 anos, né? Isso que pegou. A coisa foi baixo pro que era... Sim, porque era uma criança também. Eles faziam coisas... E eu concordo. Mostrando como uma criança. Eu não acho que aquela faixa etária deva ver aquele tipo de conteúdo. Porém, aquilo é uma obra... É um cinema. Sim, vai quem quer. Quem quiser pagar, pague, vai ver. É que nem filme pornô, você vai ver. É um filme pornô. Eu vou colocar um filme pornô pra... 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 Pra over 14? É. Não dá. Não, eu acho uma hipocrisia também, de algumas partes, porque hoje em dia, não vou falar sobre isso aqui também, que isso aqui é uma causa de cancelamento imediato, quase. Mas, você vai entender criança e você vai entender o que pessoas fazem com criança. Uhum. Meu amigo, se for puxar esse fio... Sim. Você entendeu? É. Esses caras que fazem esses filmes, esses caras que têm essa mente voltada pra isso... Hum... É complicado, é autoridade, é muita gente grande envolvida com isso aí, porque isso gera... Aqui mesmo, na América, tá acontecendo um movimento há muitos anos, né, pra fazer esse pega-ratão aí dessa galera. Uhum. Né, que é coisa bárbara, coisa envolvida com ritual até também, envolvido. Então, assim, cara, eu acho que dependendo de quem faça, a coisa vai ser... Vai andar pra um lado ou pro outro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.